Gente, pronto, organizei o casamento dela, finalmente tá todo mundo aqui, as pessoinhas que queriam que viessem, eles vão se casar na praia, gente, olha que lugar mais bonito, a gente tem que servir aqui, ah, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que participar, esses dois aqui pra participar do grupo, porque senão eles vão embora, eu não quero que eles vão embora. Mas, perguntar, ficou faltando eles, participar do grupo casual, depois eu dou um close na roupinha de noiva, pra vocês verem, gente, fim de tarde o casamento, gente, vai dar certinho, se ela, tudo bem, vem logo, a gente quer casar, gente, mas, é, perguntar, e participar do grupo casual, então, gente, olha, fim de tarde, muito bonito, agora vamos ver o Eduardo, como é que ele ficou, aqui está o Eduardo, gente, não tinha muito o que fazer com ele, né, eu só prendi o cabelo dele, botei o terninho, aqui está a nossa noivinha, o vestido dela foi esse, está todo mundo pronto para o casamento à beira mar, gente, olha que vista bonita, lindo, vamos casar, vamos logo, porque senão vai ficar a noite, eu quero eles não entardecer, eu nem servir comida, depois eu sirvo, então, vamos embora, então, vamos na Bete, bora. Ai, gente, olha a cena, gente, que bonito. Então, vamos colocar aqui, vamos colocar, tirar umas fotinha. Vamos virar aqui, para ver como é que está o povo, se eles estão em 60, o que eles estão fazendo? O que é aquilo ali, gente, quem é aquele cara ali com roupa de Papai Noel no casamento? É porque o ruim de se casar em loja comunitária é isso, né, olha, o cara vestido de Papai Noel, Aquele ali, o barista, aqui está a princesa querendo o Victor, ai, gente, olha que lindo. A gente vai ter que tirar umas fotinhas, calma aí. É tipo, o povo nem sentou, né? Não, isso, finalmente, gente. Acabou, casou. E foi isso. Deixa eu ver, já realizou o desejo dele? Já, gente, ai. Agora, vamos comer, depois a gente vai socializar com os convidados da festa, gente, vamos colocar o serviço, a comida aqui, para o povo comer. A Nabete está lavando as mãos. Ai, gente, é uma pessoa higiênica, né? É totalmente diferente de alguns cinzas que a gente vê por aí. Ela vai lavar a mão antes de servir o vinho. O outro já está ali, servindo a comida para a gente. Não, mas o que é isso? Quantos negócios que é? Ah, está certo, está certo. É assim mesmo. E anoiteceu, está vendo? Olha, não ia ficar tão bonito como ficou no fim de tarde. Ela está lavando a mão ainda. Vamos tirar as paredes agora, assim, a gente já pode tirar, né? Ela lavou. Mas e aí, filha? Você vai fazer o quê? Vai ficar aí? Ela quer beber, como sempre. Preparar bebidas e beber uma bebida. Gente, ela ficou muito fofa. Agora está todo mundo aqui. Vamos lá cumprimentar seu irmão. Gente, eu esqueci de chamar um dos irmãos. Já era. Chamei só o Vitor. Faltou os outros, né? Todos os outros. Gente, a princesa. Ela e o irmão do Vitor, olha. Olha o irmão da Nabete. Eles são assim. Quando eu for jogar com ele, vocês vão ver. É porque como eles são um grupo, né? Onde um vai, o outro vai. Agora vamos apresentar vocês aqui, os amigos, né? Essa de cabelo castanho é da esposa dele. Esses aqui também são um casal. Ele é filho do Dário, gente. Não é o Duque. É um outro que teve. Não estou querendo contar muito. O que foi? O que foi aquilo, gente? Eu acabei de falar que a de cabelo castanho é a esposa dele. Aí ela beija o outro na frente dele. Muito bem. Ele nem liga, né? Não, então... É o Grant. Essa é por isso que o Eduardo não gosta dele. Gente, já que a Nabete queria beber, né? Eu trouxe ela para vir beber. Olha lá atrás do outro povo. Nossa, ele vem para entregar o trem na mão dela, né? Põe em cima da mesa. Ela tem que vir pegar. Se você quiser, você que pegue. Esse aqui é o irmão dela, gente. Olha, esse aqui é o irmão da... Dona Bete, o outro filho do João Subúrbio. Nossa, gente. Cadê o Eduardo, hein? O Eduardo está aqui, gente. Não, ele está aqui vindo cumprimentar a nossa amiga Michelle. Ela era aquela líder de torcida lá da universidade. Esse cara aqui é a esposa dele. E ele é filho do... Dario. Olha aqui, gente. Olha isso. Ela querendo flertar com ele. Não, eu sou um cara sério. Não vem querer flertar comigo, não. Ou menos aqui. Enquanto isso... A Nabete só nos garó. No dia do casamento dela, ela quer brincar com o irmão de ficar jogando bola. Então tá, né? A gente podia aprender uma viagem pra eles, né? Esse lugar é maravilhoso, gente. Que lugar bonito. Ela quer participar do brinde. Aquela hora, saiu. E eu desisti. Então vamos brindar. Ai, gente. Nossa, o banheiro do Eduardo. O que é isso, Eduardo? O que aconteceu que eu não vi? Beijar romanticamente. Cumprimentar. Não, gente. Não. Coitado, gente. Eu nem vi que ele queria ir no banheiro. Tadinho. Desculpa, Eduardo. Mas é o número 2, né? Tô indo embora, gente. Meu Deus. Ela quer comer. O Eduardo tava lá no banheiro. E já tá aqui tocando piano. Praticar, né? Porque ele não sabe tocar, não. Sabe? Eu acho que não. Eu acho que ele não é bom em criatividade, gente. A gente vem pra essa vergonha. Ela aqui, ela arrasa no piano. Olha. Ela toca. Como estão as pessoas? O Alexandre tá aqui com o barman. As duas aqui estão conversando. A Ana Bete tá no banheiro. Ela que eu tava procurando. Ela quer usar o banheiro. Pode usar, minha filha. Fico esperando igual o seu marido, não. O outro tá lá babando no piano até agora, né? Ai, agora ele quer até um filho. Gente! Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Vocês tão vendo o que eu tô vendo? Precisa caixão? Precisa caixão. Bugs. Gente, elas não são duas. Elas são só. Gente! Nossa, que interessante. Bug ao vivo. Mas... É igual a Laura caixão. Porque ela é filha da Laura caixão. Igual a Laura caixão. Que tem um monte de Laura. Que tem umas lá em Estranhópolis. E uma em outro lugar. Ela tem um monte dela também. O mal da Laura. Gente, mas... A outra vai ir. Que atrapalhar. Eles conversarem pra ir beijar ele. Eu tô boba até agora. Com o bug ao vivo. Se ela ir conversar com uma delas... Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Se uma vai embora e a outra não. Sai da frente. Oh, aumentou o desejo dessa. Nossa, gente. Ninguém quer ver a noiva. Nossa, essas bandas de falso. Capaz do meu jogo bugar, gente. Gente, olha isso. Todo mundo. Todo mundo. Não tem um sim. Que não fica sim por ela. Até o recém-casado aqui. Pera aí. Que eu quero ficar acompanhando a outra. Cadê a outra duplicata? Gente, é isso. Acho que tem duas mesmo. Não tem muito segredo pra revelar, não. E será que uma interage com a outra? E a gente vai acabar causando erro no jogo. Eu não vou fazer isso. Ai, gente. Eu vou fazer sim. Opções. Mais. Control this. Controlei ela. Tá vendo, né? Agora vamos ver. E vamos conversar com ela. Gente, que bizarro. Bug ao vivo. Vai, filha. Nossa, brinde de novo. Ela não conversa com ela. Não, conversa sim. Como é que é o relacionamento dela com ela mesma? Ai, sim. Ai, viu? Ela bugou. Essa parou. Gente, o jogo tá bugado mesmo. Eu vou... Voltar pra minha casa. Antes que eu perca isso aqui e tudo. Eu vou ficar muito triste se eu perder. Mas elas não são gêmeas. É uma só que existe, tá, gente? Finge que é igual a Laura duplicata lá. Que tem a... A versão dela lá em Estranhópolis. A versão dela lá em Bela Vista. E como ela é filha dela. Então, é isso que acontece. Inclusive, tem um aqui subindo pra Laura. A Laura deve estar por aqui. Olha lá. Todo mundo... Ai, a Laura começa. Todo mundo pensando nela. Ó, Laura. Ele também subiu pra Laura. E o barman também. Todo mundo pensando na Laura. Ela com certeza tá aqui. Cadê ela? Ela aqui, ó. Com a roupinha de inverno. Só passeando. Ai, gente. Por que a Laura não tá velha? Porque eu não envelheci ela. Eu fiz ela desaparecer. Tipo, eu não jogo com ela mais, sabe? Eu botei ela lá naquela... Naquela casa de férias. E ela fica lá pra sempre. Que, sei lá. Eu gosto muito da Laura. Então, sei lá. Assim como ela tava desaparecida, Eu fiz ela desaparecer novamente. Então, ela não tem casa. Ela é tipo uma town. Entendem? Só que aí ela fica aparecendo aí assim. Mas ninguém se relaciona com ela. E a duplicata, acho que sou eu, né? Não sei. Não vi o que aconteceu. Eu também não vou ficar mexendo muito com isso. Porque eu vou acabar bugando meu jogo. Eu tenho que terminar esse grupo de balada. Porque senão esse povo todo vai vir pra minha casa também. E eu não quero. Nossa, ela tá lavando de novo. Ela tava toda hora, gente. Mas... Terminar grupo da balada. Vem, gente. Todos se reunirem aí no banheiro. Eles vão mesmo, né, gente? Olha. Que pessoas legais. Valeu por apresentá-los. Como se você não conhecesse eles, né? Essa é a pista. E agora? O que a Nabete e... Eduardo deverão fazer? Vamos viajar? Vamos fazer um filho? Cuidar do filho? Não sei. Fica pra próxima, gente. Então, esse foi o capítulo do casamento dela. E o próximo aí, talvez... Ou eu viajo, ou eu faça eles terem um filho logo. Não sei. Me ajuda a decidir o que vai ser o próximo passo da vida dela, gente. Até a próxima. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Obrigado.